Um grupo de nutricionistas mediu o teor de açúcar em gramas de 32 bebidas do Starbucks. E depois temos aqui um gráfico de frequência relativa acumulada. Eu vou sublinhar aqui frequência relativa acumulada. Já vamos ver o que isto é. Um gráfico de frequência relativa acumulada para os dados é mostrado abaixo. Então vamos olhar aqui para este gráfico e vamos tentar perceber o que isto quer dizer. Reparem, o que temos aqui é, aqui neste eixo, temos aqui várias quantidades de açúcar em gramas. E depois aqui temos a frequência relativa acumulada. Isto quer dizer o quê? Vamos olhar, por exemplo, aqui para este valor. Reparem, é que isto aqui corresponde a 5 gramas de açúcar. Este ponto aqui, este ponto aqui corresponde ao 0,1. Reparem o que isto quer dizer. Se isto aqui é a frequência relativa acumulada, quer dizer que isto vai de 1, de certa forma isto representa os valores desde 1 até 100%. Aqui será os 100% dos valores da amostra e aqui serão 10% dos valores da amostra. Quero dizer que 10% dos valores da amostra têm 5 ou menos gramas de açúcar. Ok? Por exemplo, vamos olhar aqui para o 0,6. 0,6 quer dizer que 60% dos valores da amostra, este ponto aqui, 60% dos valores da amostra têm 30 gramas ou menos de açúcar. E aqui, este 1,0, isto aqui vai corresponder aos 100% da amostra. 100% dos valores da amostra vão ter 50 gramas de açúcar ou menos. E reparem, faz todo o sentido que este gráfico aqui seja crescente. Porquê? Porque conforme nós aumentamos aqui o número de gramas, vamos aumentando o número de elementos da amostra que têm esse número de gramas ou menos. E, portanto, quanto mais gramas nós tivermos aqui, mais elementos da amostra estão, digamos, incluídos no conjunto dos valores da amostra que têm esse número ou menos de gramas de açúcar. É por isso que é natural que este gráfico aqui seja crescente. Então, agora vamos ver aqui esta pergunta. Diz assim, Um café gelado tem 15 gramas de açúcar. Estima o percentil desta bebida para o valor inteiro mais próximo. Então, reparem, vamos aqui procurar o valor 15 aqui neste texto. Está aqui. E agora vamos ver a que percentagem é que isto corresponde. Parece corresponder aqui a 20%. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que 20% das bebidas têm 15 gramas ou menos e as restantes, os 80% restantes, têm 15 gramas ou mais. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que 15 corresponde aproximadamente, aparentemente, aqui pelo gráfico, a um percentil de ordem 20. Quer dizer que o P20, reparem que isto aqui é o que nós normalmente usamos para representar o percentil de ordem 20, isto aqui, o percentil de ordem 20, corresponde ao valor de 15 gramas. Ou seja, o percentil de ordem 20 corresponde a 15 gramas. Muito bem, mas vamos fazer mais outro. Aqui pedem-nos para estimar a mediana da distribuição das bebidas. E dão aqui uma sugestão. Pensa no percentil de ordem 50. Porquê o percentil de ordem 50? Porque o percentil de ordem 50 corresponde justamente à mediana. A mediana é, no fundo, o que acontece quando nós colocamos todos os elementos da amostra, neste caso, as bebidas, se nós colocássemos todas por ordem crescente do número de gramas de açúcar, nós iríamos à procura do valor do meio e essa seria a mediana, o que também é o percentil de ordem 50. Então, reparem, como é que nós tiramos isso aqui do gráfico? Nós vamos aqui à procura do correspondente aos 50%, aqui do valor 0.5. E agora vamos ver a que quantidade de açúcar é que isto corresponde. Reparem, isto aparentemente corresponde Isto quer dizer o quê? Como isto é o gráfico de frequência relativa à acumulada, quer dizer que 50% das bebidas estão abaixo de 25 gramas de açúcar e outros, os restantes 50%, estão acima dos 25 gramas de açúcar. Quer dizer que uma boa estimativa para a mediana é este valor. É o valor 25. O valor 25, aparentemente, é a mediana desta amostra. E também é o percentil de ordem 50. Cerca de 50% das bebidas estão abaixo de 25 gramas e aproximadamente outras 50 estão acima de 25 gramas. 25 gramas é a mediana desta amostra. Muito bem, vamos ver mais um exemplo. Então, aqui neste caso, perguntam-nos qual é a melhor estimativa para a amplitude intercoartil da distribuição das bebidas. Reparem, para calcularmos a amplitude intercoartil, nós vamos ter de considerar o primeiro quartil, aquilo que também se chama o percentil de ordem 25, ou seja, o P25, e depois também temos de calcular o percentil de ordem 75, que corresponde ao terceiro quartil. E o que nós queremos fazer é estimar estes dois valores e depois ver qual é a diferença dos dois. E é isso que é a amplitude intercoartil. Então, reparem, aqui 25%, nós vamos aqui à procura de 25% aqui e vamos ver a quantas gramas é que isto corresponde. Reparem, isto há de corresponder ali, não sei, talvez umas 18 gramas, quer dizer que isto deve ser aproximadamente... Reparem que a única coisa que nós estamos a fazer é fazer uma estimativa, portanto, não tem de ser os valores exatos. Então, vamos considerar aqui 18 gramas. Aparentemente, 25% das bebidas têm menos de 18 gramas de açúcar. E agora vamos ver a que é que corresponde o percentil 75. O percentil 75, nós vamos ver aqui 75%. E há de estar... mais ou menos aqui. Vamos, não sei, vamos considerar 39. 39, é quase 40. 39 gramas. É um valor aproximado aqui para o valor correspondente ao percentil 75. E agora fazemos a diferença entre estes dois. Reparem, 39 menos 18 dá 21. 21 gramas. Então, vamos aqui à procura. Sim, aparentemente esta é a resposta correta. Reparem que queremos uma estimativa. Nós aqui obtivemos 21 porque estimámos aqui estes valores. Não tinham de ser exatamente aqueles valores. Mas, aparentemente, esta é a única resposta razoável que fica aqui perto deste valor. Então, vamos assinalar esta como a resposta correta. Esta é a amplitude interquartil da distribuição das bebidas. E aí E aí E aí